E foi realizada no Hospital da Criança Maternidade de Rio Preto uma cirurgia inédita, gente, na região noroeste. Um bebê foi operado no útero da mãe. A cirurgia ocorreu no último dia 9, mas só foi divulgada hoje pelo hospital. Segundo o HCM, a operação corrigiu uma malformação na coluna vertebral, descoberta através de uma ultrassom, quando a mãe da criança estava com 20 semanas de gestação. O procedimento durou cerca de 3 horas e mobilizou uma equipe de 9 profissionais. De acordo com os médicos, a cirurgia ampliou as chances de sobrevida do bebê, desta bebê, além de diminuir as sequelas. Olha que bacana, muito bom, parabéns, gente. Aproveita esse espaço para amenizar realmente todos os profissionais que atuaram e que atuam no HCM, principalmente despertando e colaborando ainda mais para a vida e sobrevivência dessas crianças. Que bacana.